Perdi a entrada dele, ali é o Rio de Janeiro de Cachoeiro de 10 horas Esse aqui tá chegando de São Paulo Chegou o leito total da adamantina, 23,59, de São Paulo pro Rio de Janeiro Fio disperso do sul, vai embarcar Fio disperso do sul O catarinense é o Sorocaba de 22,30 E vem o IG-8, 13,50 da Mirim Parou ali Tá vindo de São Paulo, meia-noite 15 Rio das Oscars, Rio, mil, seis horas E como farei o São Paulo-Rio da meia-noite 15 São mais de 9,40 agora O BH de... Meia-noite e meia Pra variar mais, ô São Paulo, 23,58 É isso daqui São Paulo-Rio-Rio da Mariana São Paulo, esse aqui é o 2351 Esse é o 2344 Sul, mais um São Paulo, esse é o 6917 Esse aqui é o Nuamá Último ao juiz de fora Das 9 horas Meu Deus, vamos embora Está vindo aí o dedo da princesa, tá gente A serviço da PEN é São Paulo, 2345 é ele Seu Niterói São Paulo Das 8h50 Seu Niterói São Paulo E aí Meia-noite, 40, São Paulo Mais um Mais um, São Paulo Um Tijo Mais um antigo Desde São Geraldo Esse aqui é o Pecópolis, Rio Opa 14 horas Prado, São Paulo Mais um Prado, São Paulo E mais um da Série 21 Voltando a velharia Eco-bomba da Catarina Chegou São Paulo No horário Depois na edição vou ver o horário aqui Você não vai escapar dos meus olhares não E chegou o oficial do Poço de Caldas 20 e 30 Provavelmente Outro Santos 23 horas A serviço do Grupo Guarabara Mais um São Paulo Meia-noite e dez O dos primeiros de oito Da Águia Branca São Paulo Esse é o Meia-noite 15 Da Águia Branca Vai mesmo Flete Buses No horário da Mi 1 Para o litoral E chegou E fim o Mauro Da reunião litoralista No horário das 18h50 Com o VLT Esse vai para Macaé No horário das 21h E já são praticamente quase 10h da manhã Agora deu mais tempo N10 Toco da Cometa 2357 Oco, São Paulo No horário das caixas do sul Outro Macaé 852 Carro de 14 metros Da Mi 1 Agraçadíssimo Vai para o litoral Vai para Cabo Frio No horário das 21h Mais de uma hora Mais um poço de caudas Mais um extra Esse é o 21h Cadê a Cometa Serviço Catarinense São Paulo 2350 A Cometa Marcelo TV Marcelo TV Marcelo? Marcelo TV TV? TV Marcelo TV É, Marcelo TV Valeu Não vem nessas 18h Oficial Finalmente chegou Chegou o Franco O extra 18h30 Esse daqui Mais um São Paulo Esse é o 23h30 Tinha feito uma pausa Para beber água Comer E o fluxo está muito grande Muito alto 10 para as cabas Da cutígio 915 Arraial do cabo 10 e 3 3010 É aqui São Paulo São Paulo Esse também não tinha um No sul, no horário da M1 Osasco, 22h15 Valeu Cuiabá, útil, 19h Florianópolis, bem, é meio de meia Ó o brisa visto aí, ó 13h40 Vai pra onde, meu filho? Vai pra Belo Horizonte No horário das 11h30 No horário extra E o rito já nem sobrou da continge ali Dois, três, dois, três Acho que eu tô vendo Dois e cinquenta Lá vem mais um São Paulo da M1 No horário das duas e cinquenta da manhã Gente, tá vindo aí a novidade, hein Na viagem na Ural Na primeira viagem dele E o outro, o outro, o Santa Maria E o outro, o Santa Maria Vai pra Rio das Ospras E mais um Santa Maria O Expra das 22h De São Fernando do Tópio Para o Rio Campo Grande, 23h45 Mais um São Paulo Esse é um 1h15 Esse daqui E tá vindo a novidade da União, hein Mais um São Paulo Esse é o 2h47 No horário das Praças do Sul Cometa Esse vai embarcar 10h15 Horário extra Santos Mais um Real Expresso Esse é o 23h59 21h15 Peixe Palhaço Praia Grande Mais um São Paulo Da M1 Meia Noite 4 Lindo aí Uberlândia De 17h Agora sai da frente Não, não Deixa aí Vai, vai, vai Aí, ó Viagem Inaugural, tá E aí está a capa E aí Aqui tem해주 mandato Que namora Ó A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL